De BOSCH Sinta essa energia The BOSCH 13 anos Dia 15 de outubro Local Parque Leão BR-0-60 Ao lado do viaduto da Samambaia Sul-Distrito Federal Eu vou e te vejo lá Mó voz Entendo o clima Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Vocês me pediram né? Voltamos em grande estilo E a partir de agora vai começar o baile de verdade Aquele baile que barulha do melhor DJ que tá tendo O extraordinário O revolucionário Simplesmente o melhor DJ Starling Gold No ritmo diferente E a partir de agora é proibido ficar parado Porque vai começar o sacode Vai começar o coro de verdade Vamos aditar Vamos sacudir Vamos balançar Vamos chacoalhar Atenção meninas O momento é de vocês Oi ninguém vai ficar parado Liga o flash por favor Ninguém vai ficar parado Liga o flash por favor Eu grito rei Você gritou roo Eu grito rei Você gritou roo Hey DJ DJ Style Gold E mais Deboche Oi se preparar essa é a hora Chegou o grande dia Se preparar essa é a hora Chegou o grande dia Levanta a mão Sente essa energia Levanta a mão Sente essa energia O que hoje eu vou É voar até meio dia O que hoje o baile Só acaba meio dia Levanta a mão Sente a energia Levanta a mão Sente a energia Eu falei que esse DJ É brabo Ela tá com saudade Né Acha que eu vou voltar Pra ela Vou voltar nunca Congestionou meu telefone De tanto Congestionou meu telefone De tanto mandar mensagem Terminou comigo Agora tá com saudade Terminou comigo Agora tá com saudade Relaxa bebê Controla essa emoção Relaxa bebê Controla essa emoção Posso repetir roupa Mas pra eles não volto não Posso repetir roupa Mas pra eles não volto não Relaxa bebê Controla essa emoção Relaxa bebê Controla essa emoção Prefiro segura Com o que é Segura a sua mão Prefiro segura a cor Segura a sua mão Vambora Amigo DJ Amigo DJ DJ Style Gold Esse é o novo lançamento Por moleque da dancinha Esse é o novo lançamento Por moleque da dancinha Balançou Para trás dela dando sua radinha Balançou Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou Treme o corpo Para trás dela dando sua radinha Balançou E-Boys e DJ Style Gold, a mulherada adora! 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 Local, Parque Leão, BR-060, ao lado do viaduto da Samambaia, Sul-Distrito Federal. Eu vou, e tipo mesmo lá. Bosch, 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 Bosch. Oh, arranho minhas costas, quando eu bato em cá, minha troca. Desde o nosso ponte, eu trouxe a cor, várias notas. Emoji babando na minha foto, logo cedo, fala baixado. Ai, Pedro, fala meu nome, ai, Pedro, fala meu nome, ai, Pedro. Maciçado, trajado, lá, lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava é uma certa, velho. A história daqui tá na morte, não vou uma vida agora que é ruim. Fala pra mim, ai, Pedro, fala baixado. Geme pra mim, ó, fala baixado. Que bode ser em DJ Style Goze. A mulherada adora. O DJ Style Goze, no ritmo diferente. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O saque dele sai de bumbum Não é pro bico de qualquer um O Saba faz a pose e olha o zoom Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube O Saba faz a pose e olha o zoom O Saba faz a pose e olha o zoom O Saba faz a pose e olha o flash Vai jogar nesse bumbum O Saba faz a pose e olha o flash Vai jogar nesse bumbum O Saba faz a pose e olha o flash Vai jogar nesse bumbum Já tô dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Ela rebola o porpozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo foco, 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 foco DGD, Style Gun e mais Deboche Parando atrás dela e parando atrás dela e fazendo foco DJ Style Gold A mulherada adora Bosch Barano, a canela, e barano, a canela e vazeno Barano, a canela, e barano, a canela e vazeno Sinta essa energia Depós, 13 anos, dia 15 de outubro Local, Parque Leão, BR-060 Ao lado do viaduto da Samambaia, Sul, Distrito Federal Eu vou e te vejo lá Barano, a canela, e barano, a canela e vazeno Barano, a canela, e barano, a canela, e vazeno DJ Stardust E aí? Toda mulher gosta de ser bem tratada Principalmente na cama Onde ela se sente amada Vai no escurinho DJ Vai no escurinho Style Gun E mais The Bosch Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 Mostra Você safado E joga bunda como resposta E joga bunda, 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 como resposta Ela tá solteira, ela tá quitar, ela desce, ela vai desequado, hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado Resolveu comemorar, e ele se arrependeu Bossa, 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 bossa E aí? Tô gravando, pera aí, tô gravando, calma aí Ela me liga pra me ver, doida pra vir pro QG Já que você quer loucura, hoje você vai fazer, vai fazer Ela só quer colinho pra sentar Ela só quer colinho pra sentar Ela só quer colinho pra sentar DJ Style Gold, com ritmo diferente Sabe o que ela quer? Colinho pra sentar Sinta essa energia The Boss, 13 anos Dia 15 de outubro Local, Parque Leão, BR 060 Ao lado do viaduto da Samambaia, Sul Distrito Federal Eu vou e te vejo lá E aí? Toda mulher gosta de ser bem tratada Principalmente na cama, onde ela se sente amada The Boss e DJ Style Gold A mulherada adora Bossa, 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 bossa Bossa, bossa, bossa Ela tá solteira, ela tá que tá Ela desce, ela vai desequado Hoje ela tá feliz Esqueceu o seu passado Resolveu comemorar E ele se arrependeu Bossa, 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 bossa Tô gravando, peraí, tô gravando Calma aí Ela me liga pra me ver Doida pra vir pro QG Já que você quer loucura Hoje você vai fazer Vai fazer Ela só quer Colinho pra sentar Ela só quer Colinho pra sentar Ela só quer Colinho pra sentar DJ Style Gold Com ritmo diferente Sabe o que ela quer Colinho ou posso Sabe o que ela quer Colinho ou posso Sabe o que ela quer Colinho ou posso E aí, caralho, vai Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você vai ter DJ, DJ, DJ Style Gun E mais, The Boss Quero ver você vai ter E aí, caralho, vai Sinta essa energia The Boss, 13 anos Dia 15 de junho Local, Parque Leão, BR 060 Ao lado do Viaduto da São Maia Sul, Distrito Federal Eu vou e te vejo lá Vambora DJ, Style Gun É um vídeo muito diferente Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você vai ter E aí, caralho, vai Vem mulher com aquecimento Quero ver você vai ter Quero ver você vai ter E aí, caralho, vai Vem mulher com aquecimento Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube No Youtube E aí, Caveirinha Já que elas pediram E o pedido delas é a hora É que ator pro crime 2 Está em campo E mais The Boss Vai, vai Então joga a bunda amor Porque hoje você pode Mais braba, mais cobiçada É a rainha do TikTok Sinta essa energia The Boss Treze anos Dia quinze de outubro Local Parque Leão BR 067 Ao lado do viaduto Da Samambaia Sul Distrito Federal E o bom E diz beijo lá Elas são tudo sem limite Vai, porque hoje está por crise Essa mina é foda Elas são tudo sem limite Sequência pra elas Então joga a bunda amor Porque hoje você pode Abraba, mais cobiçada É a rainha do TikTok Doze lança mais essa Se liga no recado E eu continuo no crime Tudo mais organizado Moreninha Trava embaixo Vai lourinha Trava embaixo Vai brechinha Trava embaixo Coibinha Não te esqueci De apartar Conta tudo Desceu 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 Elas são tudo sem limite Vai, porque hoje está por crise The Boss Embedir Style Gold A mulherada Adora Sequência pra elas Doze lança Doze lança Deose consequência Doze lança Fazendo Biografia O Deose O Deose Deose Quim Bachelor Deose 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau